Fala galera da Play Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu tô entrando no jogo, mano, não, e dessa vez eu tô jogando, eu não sei o nome desse jogo, mas, quando é que, ah, véi, convi, acho que eu entrei, entrei, não, cai, manda um convite aí pra mim. Aqui, rapaz, eu pronto, finalmente, olha aqui, ajudado, aqui, pra frente, pra frente, pronto, aqui, passando. Pode ser o que, homem? Não, para isso aqui, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás, calma, desgraça, oi, Douguinho, olha aqui, eu já ouvi, pronto, agora tu já sabe quem sou eu, ai, é porque o lag, meu irmão, Ih, eu me matei, Carado, hein. Vou tirar uma filha de mira. Não, pô, a bomba nem conta, explodem mesmo aqui. Eu acho que esses caras aqui tá lega... Eu acho que esses caras não tá legado não, pô. Eu acho que é só eu mesmo. O meu colete foi embora, velho. Eu também. Ah, eu tenho um MP7. Ui, pulo. Uuu, desgraça. Ai, morri. Vai, eu não acerto uma bomba. Opa, matei um de bomba. Opa, double kill. Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem. Quem vem a frente tá aqui, o pai. Vamos entrar? Bora, Duguinha, bora, 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 Duguinha, agora vai. Ai. Entrei, matei um. É! Me vinguei, cara. O boy demora muito pra matar o bicho Cara, porra Mega kill Acabou minhas balas Tem que puxar Morri Vamos subir lá Opa, eu tô em primeira com 6 kills Não, eu tô empatado com cada lado Eu morri de fato, boy Matei um Esse aqui é o que? Ah, ah, ah Não posso pegar Ah não, que porra É muito largado, boy Que danado é isso, homi? É isso que eu tô dizendo, pô O jogo é largo Um pouco Ah É muito lag, boy Ai, sai, sai Ai, sai Ai, sai Vou jogar uma bomba lá em cima Agora eu não mato O lag vai puxar a mira Vai pro pé do cara, meu irmão Ele morreu na minha frente Eu vou botar para tirar o automático Pelo menos eu não preciso fazer nada Não, batei na granada Caraca Só um 10 de dano Cara, olha o lag, boy Não, tem que sair aqui Double kill de granada Bode, bode, bode Invade, invade, invade Invade, invade, invade Invade, invade Ali, ali, ali Em cima, aqui em cima Ai, morri, morri É em cima É em cima Eu vou jogar granada Eu tô de MP7 Volta MP7 Muito melhor E mais leve O boneco faz mais rápido Tá bom É, pô Tá bom Esparar alguém Esparar aí no meio de mapa Que eu tô descendo O que é isso? Campeão pelas coxas Demora muito pra matar um cara Vrgã, é vitória Vitória? Eu fiquei empatado com o cara